No estado de Minas Gerais, a escala de vencimento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA 2012 teve início no dia 16 de janeiro e terminou em 30 de março para todos os veículos automotores rodoviários usados, variando de acordo com o final da placa. Em Nanuque, a frota atinge o número de 12.270 veículos, porém o número de inadimplência é alto, o equivalente a 39%. Observando a matriz de acompanhamento do IPVA nas cidades de Nanuque, Carlos Chagas e Serra dos Aimorés, constatamos que a eficiência até o mês de abril aponta Nanuque com o pior índice, equivalendo a 60,79%, seguido de Serra dos Aimorés com 65,35% e em primeiro lugar aparece Carlos Chagas com 75,01%. Segundo o chefe da administração fazendária de Nanuque, Márcio Ramalho, o município arrecadou com o IPVA um pouco mais de 2 milhões de reais, menos do que a meta estipulada no estado. O que significa que há um número alto de mineiros inadimplentes com o pagamento do imposto. A cidade de Nanuque apresenta um índice de omissão de IPVA preocupante. No momento nós temos 39% dos veículos da cidade de Nanuque, do município de Nanuque, estão sem pagar o IPVA. Isso significa que essas pessoas já estão em situação irregular perante o fisco estadual. Deixar de pagar o IPVA implica em sérios prejuízos para os condutores no estado de Minas. A falta de pagamento do IPVA implica na não emissão do certificado de exceciamento do veículo. Isso em eventual blitz, o veículo pode ser apreendido. Evidentemente que existem outras combinações legais. Por exemplo, a secretária da fazenda pode lavrar o alto de infração e exigir, além desse IPVA não quitado, uma multa de 50% do valor do imposto desse contribuinte que não efetuou o pagamento. Durante todo o prazo de pagamento do imposto, o proprietário do veículo pôde escolher a forma de pagamento, à vista adquirindo 3% de desconto e de forma parcelada. Para quem não quitou o IPVA, é possível renegociar a dívida, como afirma o chefe da administração fazendária de Nanuque. Nós estamos aconselhando aquelas pessoas que ainda não efetuaram o pagamento do IPVA para procurar as agências bancárias e efetuar a quitação do IPVA, evitando dessa forma a alta infração. Aquelas pessoas que não têm condições de pagar o IPVA nas agências bancárias, à vista, podem procurar a administração fazendária que há a possibilidade de parcelamento desse crédito tributário em até 3 vezes. O servidor público Ronaldo Pacheco está tranquilo, pois já quitou o IPVA de sua moto. Ele escolheu fazer o pagamento em parcelas. Evitar blitz, essa questão de blitz na rua e a polícia para passar por constrangimento. Então eu procurei, evitei, pagar tudo direitinho para evitar esse tipo de constrangimento. Os condutores devem fugir da armadilha de pagar juros e multas do IPVA fora do prazo de pagamento.